Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car! Meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, pelos comentários e pelos compartilhamentos. Galera, estamos crescendo! Daqui a pouco já chegamos a 11 mil, hein? Falta pouco, estamos crescendo. Para quem não conhece esse canal, sejam bem-vindos, todos vocês sejam muito bem-vindos. Este canal mostra e fala sobre miniaturas e carros. Por isso o Minis.car. Galera, fomos para um encontro de carros antigos. Olha, estava bombado. Bombado foi boa, né? Estava bombando, estava cheio de gente. Foi muito legal esse encontro. E foi lá na Moca, no Shopping Plaza Moca, ou Moca Plaza Shopping, né? Como queiram, fiquem à vontade. E foi muito bacana, galera. Eu vou estar mostrando para vocês, olha, um carro melhor que o outro, né? Teve bastante novidades aí em termos de carros. Estava bombando, galera. Estava muito legal o encontro, viu? Eu até fiz a entrada lá, mas não sei o que aconteceu com a câmera. Não estava querendo trabalhar. E aí eu estou gravando essa entrada aqui para vocês. Acompanhe aí que ficou muito legal, galera. Abraço! Fui! Fiquem com o vídeo! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Nossa, galera, muito legal, né? Vamos ver se eu acho mais alguns carros especiais aqui e a gente já vai estar encerrando esse vídeo. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu achei agora um Skort XR3. É antigo esse aqui, hein, galera? Olha, eu acho que deve ser da década de 85, 84. Vou estar mostrando pra vocês. Olha que bacana. A gente já passou a mídia aqui. Bonito. A luz de rouca vai estar reformando na fábrica. A luz de rouca vai reformar na fábrica. A gente é no mínimo, viu? Sim, mano. A gente é no mínimo, viu? O que clutchou? . Galera, olha esse chevette, que louco, e o cara fez um trabalho aqui muito top, você não acha fio nenhum aqui no motor, olha que legal Olha o sistema de amortecedor, carburadão, olha que cofre, coisa mais linda, olha a rodinha de época, olha que legal Olha o sistema de amortecedor, olha que legal Olha o sistema de amortecedor Olha o sistema de amortecedor E agora galera, olha igualzinho que eu vou postar no canal aí, olha só que legal essa Mercedes Música 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, meu, muito legal o evento aqui, estava top, olha, foi um evento, um dos melhores aqui em termos de carros antigos, de raridade, galera, teve até Ferrari, olha que legal né Fico contente de trazer coisas legais para vocês aqui, até um carrão ali acelerando Mas galera, é isso aí, fiquem com Deus, obrigado por tudo, não esqueça de estar compartilhando aí, comentando e dando like, já está dando uma força aí, um apoio para o canal, tá galera Valeu mesmo, obrigado, tchau, tchau Fui 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 A CIDADE NO BRASIL